Oi meus amores, tudo bom? Hoje é de linda, vamos começar a vlog no carro, dessa vez eu consegui começar a gravar no carro Hoje eu ia começar a gravar cedo, mas sabe aqueles dias que a gente tá com uma bobeirinha, se achando feia e não quer aparecer com a cara limpa? Então, foi eu hoje, não quis aparecer com a cara limpa, mas agora estou arrumadinha, maquiadinha e estou indo para Nova Iguaçu Encontrar as minhas amigas, porque a gente vai fazer um amigo culto, uma confraternização assim de final do ano E a gente tá indo pra lá, tá com a Elisa aqui, o Ezequiel que tá aí filmando e o Kaique, cadê? Kaique tá no pai dele, o pai dele falou que ia trazer ele a tempo, mas não trouxe Então, é só nós três mesmo E é isso, eu vou levar vocês junto comigo Chegamos aqui no Vikings, que é, gente, eu adoro comer aqui Quem me apresentou esse lugar? Eu? A gente comia, comia, comia Tuila que me apresenta todos os lugares bons de Nova Iguaçu A gente, a minha guia turística de Nova Iguaçu E aí, ó, só chegou eu e ela, das meninas, né? O boy e da Jéssica já tá aqui Cadê a sua esposa? Cadê a sua futura esposa? Eu também quero saber onde eu vou levar Mas é que El, né? E o El tá chegando também Chegou! Chegou a Jéssica Encontrou a sua mulher agora? Chegou a Lu também, né, amiga? A outra só vale comida Olha quem chegou também Dá oi, amiga Chegou ela e o boy dela Chegou o senhor bigodão também, né, amiga? Amiga, tem que ter um brinde aqui, ó Só os cachacelos, não precisa a mesa E o Brasil e a galera do mundo inteiro Acompanha diretamente aqui o nosso canal da Kate Deixe de acompanhar, curtir Compartilhar pro amiguinho, pra amiguinha Pra dar vamo naquela força, hein, galera Isso aí Bem, hoje A noite é nossa É minha, a sua É nossa, acho que é inteira Qual é o verde-globo, né? Todo ano, todo ano naquele programa Todo ano tem o quê? Gente, alguém tinha de liga o... Roberto Carlos Amiga, socorro! Amiga, socorro! Amiga, socorro! Que isso? Tem mais um Ai, hoje é pequeno A guiada já batia o que é pequeno É isso aí É piada Galoca, logo, pequena Ó, meu Deus Ó, meu Deus Ai, quem é que é que está aqui? Que isso é que você gostou É... Vai, gente Eu vou te contar Quem vai falar? Vai, vai, vai A minha amiga oculta O que é isso? É eu! Ah, é. Sorry. Errou sua teoria. Errou sua teoria. Um cachorrinho muito fofo. Ae! 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 Parabéns, amor! Acabei de chegar em casa e quem tava aqui? Eu nem bebi aquele pote de... Quem tava aqui? Do McDoid refrigerante dele. Quem é que tava aqui quando eu cheguei? Que chagante do meu pinto! Eu não deveria ficar essa hora acordada, né? Mas alguém se atrasou, fiquei esperando essa menina aqui. Mas quem se atrasou foi seu pai! Aqueles é mané que não trouxe você pra ir comigo! Ia são meia noite. Meia noite. Já é meia noite? Já é meia noite. Eu acho melhor você ir pra cama, rapaz. Vamos pra cama. Tá lá do que meia noite, eu acho. Mentira, Kaique. Meia noite e cinco, gente! Por isso que eu falei que... O que que tu tá fazendo acordada? Você deixou eu te esperar? Tô fazendo tanta saudade. Vou te pedir uma pergunta. O que que você tá fazendo acordada? O que que você... Ó, até brigou. O que que vocês estão fazendo acordada? Os dois pra cama? Bagunça! Fala aí! Elisa, fala não! Pega a irmã! Pega a irmã! Pode até cruzar a fronteira! Pega a irmã! Ó, ele tá cochona! Ó, ó! Vai pra cama! Pra cama! Pra cama! Aí você sempre pergunta... O que que o Kaique fica quando você sai? Quando ele não tá no pai? É com a velha aqui, ó! Mas quando é um lugar que eu gosto... Você vai junto, né? Mas a maioria das vezes você quer ficar onde? Também! Primeiro... O... A última vez, né? Eu acho que foi... Semão passado, eu acho. Hum! Que você queria ir lá, comprar um negócio, né? Porque tava muito calor, né? Eu ia ir lá... Mas a maioria das vezes quer ficar aqui. O carro não tem ar condicionado, não? O lugar... O shopping... Lá no shopping não tem ar condicionado, não? É cara de pau... Gente, é tudo porque ele quer ficar... Eu também tava chovendo! Mentira! Deixa eu contar... Ele quer ficar em casa pra ficar jogando convenições! E ainda fica aqui em casa! Minha vó fica lá embaixo... Ele não desce, ele fica aqui em casa! Sozinho! E é minha vó lá embaixo! Minha vó fica vendo toda hora aqui perguntar ele! Cara de pau! E é isso, deixa eu agitar pra poder tomar banho e dormir! Depois eu tiro ele daqui... Levo ele lá pra baixo... Manda ele tomar banho de caneca de latão lá na rua... Lá no quintal, não é? Porta essa parte, pô! Aí ele toma banho lá! O que você faz? Você não porta essa parte? Você vai se ver comigo com as minhas... O que foi que ia participar do Vlog? Você gostou! Que é a Lili! Você tá tomando... A família... E hoje, tu vai dormir com o ar condicionado? Nããããã! Não, ela respondeu que não. Eu posso dormir na condicionada, Elisa? Ela falou assim, deixa eu pensar no seu caso. Ela já está entrando no assunto. Entendeu? Posso? Fala, oi, galera. Tudo bom? Ai, não, gente, tadinha. Ela está cansada. Eu vou logo dar banho nela para ela dormir. Aí vocês vão falar, Kit, você vai dar banho na criança meia-noite? Não é um banho, banho. É tipo um relaxamento, sabe? Eu boto uma aguinha morrinha. Ela não dorme sem tomar banho. Ela fica aboniada. Ai, eu ia dar banho lá, estava no gelado. Tomei gelado mesmo. Não foi gelado, era só virar lá. Tomei o máximo gelado. Não valeu, eu fiquei congelado lá no chuveiro. Mas enfim, aí eu dou um banhozinho, tipo, de água morninha nela, para dar uma relaxadinha no corpo, assim. Eu nem boto sabão, esfrego ela nem nada. Eu boto o sabão na própria água daquela sacudida. Jogo uma aguinha nela, boto a roupinha, vou para o quarto, já vou. Vou para o quarto, dormo a mão no silêncio, no escurinho, ó. Tira e queda. Vou lá, agora. Eu venho aqui para dar tchau para vocês. As crianças já estão dormindo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vlog. Beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye.